A Maria Leca acordou um belo dia com uma coceira. Sabe quando você acorda antes do despertador, assim, irritada, com aquela coceira? Achou que era pernilongo, mas ao longo do dia começou a se transformar, com a pele vermelha, a cara começou a inchar, vamos para o hospital, né? Maria Leca foi para o hospital, para um socorro, perto da casa dela. Chegando lá, a atendente viu o plano de saúde, ela tinha lá o plano saúde master, né? E aí, a atendente falou, olha, infelizmente o seu plano não cobre integralmente o tratamento, o eventual tratamento. Ela falou, não, não tem problema, eu estou aqui desesperada, me coçando, está inchando, eu quero um atendimento. A atendente falou, não, não tem problema nenhum. Vem cá, vamos sentar aqui nesse computador, eu vou fazer o seu cadastro no hospital, você depois faz o login para o seu plano de saúde, pede autorização e aí você vai ser atendida. Isso não levou 10 minutos, né? Maria Leca estava super feliz que, enfim, a tecnologia tinha ajudado, ela já ia ser atendida em menos de 10 minutos. fez lá tudo o que tinha que preencher, mandou, o plano autorizou muito rápido e o médico chamou, viu que era uma alergia, muito característico de uma alergia, passou um remédio que ela devia tomar imediatamente. Bom, aí, ela antes de ir embora, foi cumprir com a obrigação pagar a parte do plano, né? Que o atendimento não cobria. E aí, o cartão de crédito dela foi negado. Puxa vida, eu não saí com dinheiro, né? O que eu vou fazer? A atendente não, liga lá no plano, no seu cartão, na central do seu cartão e vê o que que passou. Bom, o cartão, a central informou que os serviços de saúde estavam fora do perfil, ela quase nunca ficava doente, né? Então, eles tinham negado, mas que ela podia descrever ali pelo telefone mesmo que ele podia liberar. E aí, ela descreveu que teve um episódio de alergia, uma emergência e precisava pagar. Conseguiu, passou bonitinho o cartão. Aí, ela estava indo para casa, resolveu passar, claro, na farmácia, comprar o remédio. E aí, o atendente da farmácia falou para ela assim, olha, esse aqui, esse remédio, está com uma promoção super especial. Se você fizer o cadastro da loja, você tem 30% de desconto. Poxa, quem não vai querer, né? Então, Dona Maria foi lá, fez o cadastro da farmácia e conseguiu o remédio com desconto, muito bem. Chegou em casa, já tomou o remédio, a cara já estava começando a ficar meio torta, assim. Aí, ela já tomou o remédio, sentou no sofá, né? Eu vou sentar também, vamos caracterizar a personagem. Sentou no sofá, começou a ver TV. Estava lá vendo TV e veio uma notícia que o governo tinha acabado de autuar, né? De multar uma empresa de saúde, a Health Master, que por um acaso comercializava aqui no Brasil o plano Saúde Master. E por que na hora que ela foi transmitir para a matriz, que é em outro país, vamos falar Plutão, né? Essa história tem que ser politicamente correta. Então, para o país Plutão, foi transmitir os dados e aí tinha lá, não cumpriu todas as regras, foi multada. Aí a dona Maria já estava meio sonolenta, né? Afinal, é aquele remédio de alergia, a gente sabe como é. Então, tocou o telefone. Tocou o telefone, ela pegou, atendeu. Dona Emileca? É, sou eu, Maria Leca. Dona Maria, a senhora não sabe, a gente está com um produto imperdível de prevenção a alergias. Ah, que meleca? É isso mesmo? Dona Maria Leca, é para a senhora? Muito bem, aqui terminou a historinha. Danilo, você chegou no momento. Depois eu te conto a historinha, a gente começa. Tudo bem, então, bem-vindo, Danilo Doneda, pessoal. Essa foi a história da dona Maria Leca, né? Que meleca. Como uma provocação para os palestrantes. O que a gente viu aqui? O que aconteceu? Aonde que aconteceu o problema? Eu salvei o Marcel aqui, né? Podia ter falado que ela entrou num buscador X e... Mas, enfim. A gente viu que ela fez um cadastro no hospital, ela fez um cadastro do plano, ou pediu autorização para o plano, ela fez um cadastro na farmácia, ela fez um cadastro, ou atualizou o cadastro no plano do cartão de crédito. Pode ser também a transmissão em algum desses lugares, ou essa quebra da transmissão internacional. Ou muitos outros fatores que podem ter levado, né? A ela receber uma ligação supostamente não desejada com uma promoção imperdível. Quem nunca passou por uma situação dessas, né? Bom, isso pode ser abordado de várias formas. O meu ponto aqui, e agora é a provocação para vocês também, é que, com certeza, não é somente um tratado que vai resolver esse problema. Não é só uma lei de um país que vai resolver esse problema. Não é só uma empresa que vai resolver esse problema. Não é só o usuário que vai resolver esse problema. Também não é só uma solução técnica que vai resolver esse problema. Não tem mágica. Eu acho que a solução aqui é a parte que a gente quer ouvir. Quais seriam os caminhos para uma solução que envolvessem um modelo colaborativo, ou seja, um modelo que todos estejam envolvidos nessa cadeia, e que restaurem principalmente a segurança e a confiança na internet, dentro de um equilíbrio entre privacidade e segurança. e agora, então, eu vou... Já falei demais, eu tenho certeza que vocês querem ouvir nossos ilustres palestrantes. Eu vou começar com Danilo Doneda, já que você chegou atrasado à sua punição. Boa tarde. Obrigado, Raquel, pela apresentação. Obrigado, Raquel, pela apresentação. Venho aqui hoje, na Campus Pagnes, painel sobre dados e privacidade, tratar do tema, claro, mas também procurar incitar a todos a procurar uma solução nos temas que a Raquel nos desafiou a encontrar, não somente através de uma iniciativa regulatória, legislativa, mas através de um movimento que corresponde à conscientização, à educação, à amplificação do debate no Brasil sobre proteção de dados pessoais, sobre toda essa problemática que envolve o uso cada vez mais comum, cada vez mais frequente de dados pessoais para os mais diversos serviços privados, serviços públicos. E a necessidade de amplificar o debate corresponde a uma perspectiva que o Ministério da Justiça apresenta, não somente de propor o macro-regulatório, como está sendo proposto, mas de procurar ouvir a sociedade o que ela pretende que seja esse macro-regulatório. Um anteprojeto de lei foi recentemente, dia 28 de janeiro, colocado para consulta pública, e esse anteprojeto não é uma versão final. Esse anteprojeto possui vários pontos sobre os quais o próprio Ministério da Justiça não tem a palavra final. Esses pontos foram colocados para debate. A resposta da sociedade, de todos os atores envolvidos, vai ser fundamental na delimitação dos seus pontos. Nós esperamos, ao fim desse debate, levar o Parlamento ao Congresso Nacional, e aqui na figura do deputado Paulo Teixeira já apresento esse projeto para futuros anos, é apresentar ao Congresso Federal um projeto de lei que seja o mais fidedigno a uma solução proposta e pensada através dos anseios da sociedade para esse problema. Esse anteprojeto de dados pessoais colocado em debate foi colocado, como todos vocês sabem, certamente paralelamente ao debate público sobre a regulamentação no marco civil. Claro que a dinâmica, o timing, é completamente diferente. O anteprojeto de lei é uma proposta que ainda precisa ser referenciada, debatida, para que se olhe em lei. O marco civil já é lei. São dimensões diferentes em debates que são propostos ao mesmo tempo, até para aproveitar a sinergia entre os temas, até para aproveitar o que pode ser feito. Acho que tem que colocar em tela cheia, profissional. Bom, qual a demanda que o Ministério da Justiça pretende enfocar a partir de um debate sobre a proteção de dados pessoais? Evidentemente, a demanda pela sociedade por privacidade. Privacidade que, enfim, é um direito de difícil definição, mas é um direito que todos nós temos, é um sentimento que muitas vezes nós sentimos que é abalado diante de novos serviços, novos desenvolvimentos tecnológicos, e não. Só que, além da privacidade, entendemos também que há outras dimensões da nossa vida, há outras dimensões da nossa personalidade que, igualmente, sentem-se, de certa forma, desafiadas por essas novas tecnologias de tratamento de dados pessoais. Eu digo aqui que a igualdade, o direito à não discriminação, é igualmente, de certa forma, afetado pelos desenvolvimentos tecnológicos, no sentido de que a realização de escolhas pela máquina, através de perfis, através de escolhas feitas por algoritmos, levando em conta projeções de comportamento e não propriamente a real personalidade do sujeito, pode levar a discriminações. Esse é um ponto que deve ser levado em conta, porque o tratamento de dados pessoais pode causar danos não somente à privacidade, mas também à esfera da isonomia, da igualdade entre as pessoas. Igualmente, pode ser afetada o que eu chamaria de liberdade de escolha, até o livre-arbítrio, no sentido que o tratamento de dados pode levar à categorização, como chamam, à labelização, à setorização de pessoas em determinados perfis de comportamento, fazendo com que dessas pessoas esperem um determinado comportamento e nada além disso. Seria uma diminuição potencial no rol de oportunidades que uma pessoa pode ter através do tratamento eventualmente abusivo dos seus dados. E, juntando tudo isso, temos uma potencial diminuição da liberdade, no sentido estrito, pelo tratamento que se configura abusivo dos dados. Com menos escolha, com menos liberdade, com menos privacidade, a pessoa tem menos liberdade. Não é por isso que a Constituição Brasileira, ainda em 1988, criou uma ação chamada de habeas data. Para quê? Fundada no quê? Na ideia do habeas corpus. O habeas corpus é o restituto jurídico para proteger a liberdade, mas a liberdade do corpo. O habeas data foi projetado para o futuro, de certa forma, para que pudéssemos ter instrumentos para proteger a liberdade do nosso corpo eletrônico, das nossas informações. A liberdade nessa nova dimensão informatizada que hoje em dia se afigura tão ou até muitas vezes mais importante que a liberdade física. Bom, essa problemática, essa categorização do problema é devida por questões, por demandas que nesse fórum nem preciso esclarecer com mais detalhes. A sociedade da informação necessita, ela é sedenta, ela anseia pela utilização de dados pessoais para a configuração de diversos serviços, novos e velhos. Serviços antigos são melhorados com o uso de dados pessoais. Novos serviços são criados a partir de dados pessoais. Está aqui o Marcelo Leonardo que não me deixa mentir. Enfim, o uso de dados pessoais está na raiz de vários modelos de negócios e não somente disso, de uma grande parcela da atividade estatal, de planejamento, de planejamento social. Isso pode gerar, há um risco de que isso possa gerar um problema relacionado à assimetria informacional. Isso é, com entes, empresas, o próprio governo sabendo mais sobre o indivíduo, essas empresas, esses entes governamentais, eles podem, de certa forma, usar essa informação para exercer algum tipo de poder sobre esse indivíduo que se corporifique, nos casos mais extremos, daquelas diminuições potenciais da liberdade, da discriminação, da liberdade de escolha, da privacidade. Essa assimetria informacional, ela pode, teoricamente, ser encaminhada, ela pode, podemos tentar resolvê-la e, numa tentativa, ainda teórica, mas que tem a ver justamente com a ordem de valores, com a sistemática que o Ministério tentou imprimir a esse novo anteprojeto de lei. A ideia base da qual nós partimos é de que a transparência deve ser diretamente proporcional ao poder de quem detém informação. Por isso que órgãos públicos são sujeitos a regras de transparência. Por isso que empresas e capital aberto também o são. Por isso que entes que detêm poder em diversas modalidades são obrigados a comprar, são obrigados a abrir informações. E é por isso também que aqui onde nos interessa mais diretamente o indivíduo ele pode estar no outro lado dessa escala de poder. Ele pode não ter poder justamente porque as informações dele são tratadas com muito mais eficiência por terceiros do que por ele próprio. Portanto, a privacidade deve ser inversamente proporcional ao poder considerando que nessa equação que hoje nos é ditada pela sociedade na informação pelo tratamento automatizado de dados o sujeito vulnerável é o cidadão individualmente considerado. Isso pode nos levar alguém pode ter se feito essa pergunta a um potencial conflito entre transparência e privacidade. Onde vai a transparência? Até onde devemos ser transparentes sobre nossos atos e terceiros? E até onde começa o segredo a privacidade? Há sim situações onde esses direitos podem estar em conflitos porém de uma forma genérica a transparência em se considerando como um dever daqueles que estão em uma posição de poder sobre a informação ela deve ser amplificada e nesse sentido a privacidade deve ser um limite que vai ser bem delimitado quando o sujeito o indivíduo começa a sentir uma situação de vulnerabilidade começa a poder sofrer potencialmente mais danos justamente por não ter tanto direito sobre os próprios dados privacidade nesse sentido vejam bem não é propriamente um direito ou não é somente um direito a esconder os dados se alguém por acaso viu teve conhecimento a penúltima edição da revista Science aquela revista científica mais de mais fama no mundo todo tinha uma capa que já foi capa de outras revistas chamada The End of Privacy o fim da privacidade vale a pena a leitura é uma leitura inclusive fascinante mas qual a perspectiva pela qual vários comentadores alegam um eventual fim da privacidade efetivamente cada vez é mais difícil não ter nossos dados nossas informações recolhidas tratadas utilizadas será que isso é o fim da privacidade talvez seja o fim de um tipo de privacidade que corresponda ao segredo ao sigilo mas é somente o começo de outra fronteira da privacidade que é a do controle o controle do cidadão sobre seus próprios dados a possibilidade do cidadão mesmo sabendo que vai ter invariavelmente informações cadastradas utilizadas mas que o cidadão mesmo assim ele vai ter instrumentos jurídicos administrativos para poder pedir que os seus dados sejam contratados conforme a sua vontade para saber que o indivíduo vai poder exerger poder a titularidade desses dados e por que isso não é mera que mera não é só uma mera abstração os nossos dados são parte de nós são parte da nossa personalidade não são um bem que pode ser livremente comercializado sem que isso cause consequências bastante incisivas sobre nossa própria personalidade uma regulamentação de dados pessoais é uma ideia que chega de certa forma tardiamente ao Brasil hoje em dia contamos em 1914 aliás com 101 países no mundo que dispõem de leis gerais de proteção de dados esses países estão pintados nesse mapa em azul os países pintados em vermelho inclusive o Brasil são países que tem esforços no sentido da aprovação numa legislação nesse sentido desses países por uma curiosidade também quase 90% mais de 90% 92% possuem um órgão público uma autoridade pública responsável por atender o cidadão por fiscalizar o governo por fiscalizar o mercado no sentido de zelar para que a lei de proteção de dados seja eficaz seja aplicada o que nós temos no Brasil nesse sentido o Brasil não tem uma lei geral de proteção de dados o Brasil tem referências à privacidade de intimidade como direitos fundamentais na constituição temos o ABS data regulado por lei 1997 que é uma lei importante mas somente garante o direito de acesso e retificação ela não é eficaz nas situações tão dinâmicas hoje em dia porque para usar o ABS data o cidadão precisa contratar um advogado no mínimo e daí pensa em como é difícil fazer com que isso seja eficaz útil na sociedade da informação o código de defesa do consumidor é talvez a norma mais eficaz em termos de garantir o cidadão em relação aos seus dados porém refere-se somente a relações de consumo e a muitas outras circunstâncias em que o cidadão deve exercer o poder sobre seus próprios dados a lei de acesso à informação ela trata da transparência do estado e tem um artigo ela tem um mini estatuto de proteção de dados no sentido que impede que o estado forneça informações pessoais sobre cidadãos que não tem a ver com o interesse público a lei do cadastro positivo lei do ficha de proteção crédito e o marco civil na internet principalmente tema que nos interessa aqui avançaram bastante no sentido de determinar qual seria o atual marco normativo de proteção de dados no Brasil o marco civil na internet vocês devem saber ele caminha bastante no sentido de estruturar uma estrutura de proteção de vidro e os dados pessoais na internet o marco civil tem entre seus princípios a proteção da privacidade e a proteção de dados pessoais nos termos da lei isso é o marco civil faz referência a uma lei que ainda não existe uma lei de proteção de dados uma lei geral o marco civil trata de aspectos da proteção de dados na internet o marco civil porém não garante privacidade de proteção de dados de forma geral abrangente fora da internet nem todas as disposições do marco civil sobre dados pessoais são de natureza protetiva por isso ele não é uma lei de proteção de dados uma norma de retenção de dados muito embora seja válida não estou questionando a sua pertinência ela é uma norma que não protege os dados ela obedece a outra lógica uma lógica de eficiência na investigação etc portanto devemos sempre frisar que o marco civil na internet não é uma lei geral de proteção de dados inclusive por fazer referência a necessidade dessa nova lei qual o perfil delimitado pelo ministério da justiça o marco regulatório sobre proteção de dados deve proteger o cidadão e seus dados em todas as instâncias em que isso seja necessário perante estado perante empresa seja quando for necessário ele deve apresentar os conceitos na matéria de proteção de dados deve ter princípios de proteção de dados gerais aplicados a todos os setores deve prever meios para efetividade isso é não somente prever direitos mas prever meios como chamam os americanos de enforcement meios de aplicação efetiva da lei por exemplo através de uma autoridade pública se assim for decidido deve estabelecer bases para abordar de problemas relacionados a vigilância e monitoramento e ainda harmonizar-se com aquelas 101 leis internacionais de proteção de dados nesse sentido o debate público proposto pelo Ministério da Justiça em torno de um texto base que foi elaborado dentro do Ministério com a colaboração de outros entes governamentais se estrutura a partir de todos esses eixos escopo de aplicação definições princípios consentimento um tema central no anteprojeto direitos do titular também um ponto de grande destaque interconexão transferência internacional responsabilidade segurança da informação boas práticas meios de garantia dos direitos aí entra a discussão sobre órgãos públicos sanções e nesse sentido o Ministério vai propor e vai fomentar durante os próximos durante o período em que durar a consulta uma discussão que esperamos que seja mais proveitosa profícua possível lembrando que a participação dos debates é franqueada a qualquer interessado cidadão empresa brasileiro estrangeiro através dos sites aqui mencionados uma inscrição somente é válida para participar dos debates anteprojeto de lei e também da regulamentação do marco civil e não queria aproveitar queria aproveitar o meu tempo para passar também o recado de que esperamos ansiosamente as contribuições de vocês todos aqueles que vocês representam com essa porque sinceramente outro projeto é uma proposta em formulação é uma proposta aberta muito embora ela tenha sido discutida por muito tempo temos plena convicção que há muitos pontos que necessitam do influxo da sociedade o setor privado até de outros órgãos públicos e portanto essa participação certamente vai refletir como havia mencionado num instrumento muito mais legítimo e consistente para que o Congresso Nacional possa oportunamente se debruçar sobre o tema obrigado muito obrigada Danilo como sempre uma brilhante apresentação não só trazendo a perspectiva do governo que começou essa consulta pública e que com certeza quer ouvir a opinião de vocês mas como Danilo eu te entreguei aqui antes de você chegar que o Danilo foi um dos que segurou a caneta se não o principal na formulação do texto desse anteprojeto mas fazendo jus ao título que ele além de tudo é o nosso mais renomado conhecedor estudioso de privacidade no Brasil ele tem uma postura muito aberta para ouvir comentários portanto sintam-se à vontade aqui ao final do painel quando a gente ouvir as demais provocações nós queremos também ouvir vocês cada um de vocês bom eu gostaria de passar para o próximo palestrante o delegado Sobral que vai nos mostrar a perspectiva da polícia da investigação nessa sinuca da privacidade vamos falar assim bom Raquel boa tarde primeiro é bem uma palestra na verdade acho que é um bate-papo peço licença para falar sentado aqui ficar bem à vontade queria fazer um breve agradecimento ao deputado Paulo Teixeira pelo convite e tenho certeza que falo em nome de todos os delegados do federal para a gente é uma honra participar de um evento tão importante e dessa natureza com a juventude que tem um escopo tem uma iniciativa tem uma intenção tão boa tão bonita de aumentar a interação a construção o desenvolvimento informacional e tecnológico deputado vossa excelência tem uma atuação diferenciada e fica aqui nossos sinceros agradecimentos parabéns francisco novamente mais uma edição sabemos da luta que é realizar um evento desse tamanho então fica também nossas homenagens nossos colegas de mesa de painel nossa boa tarde bom eu fico bastante satisfeito Raquel de ver como nós evoluímos ao longo dos anos lembro em 2008 estava na CPI da pedofilia e nós tivemos um trabalho intenso junto com o parlamento as instituições sociedade civil a participação da ONG Cefenet foi fundamental do comitê gestor nós conseguimos melhorar a legislação brasileira para proteger a infância e a juventude contra exploração sexual na internet logo após conseguimos melhorar a nossa legislação para proteger a segurança dos computadores a segurança da informação através da lei apresentada pelo deputado Paulo Teixeira o ano passado após longos anos de discussão debate construção democrática aprovamos o marco civil da internet estipulando obrigações deveres responsabilidades e principalmente direitos de todos os usuários de internet no país e agora chegamos talvez no ponto mais importante dessa longa caminhada que é a proteção dos dados pessoais na verdade acho que proteção de dados pessoal não reflete muito bem aquilo que está sendo protegido porque além de proteger nossos dados de telefone endereço RG CPF na verdade a proteção de dados pessoais quando nós tratamos de grande volume de dados de tratamento automatizado de dados nós estamos tratando da proteção dos nossos hábitos da proteção da nossa vida da proteção do nosso ser ou seja da proteção de tudo que nós representamos pensamos e agimos é muito mais do que proteção de dados pessoais então essa é a iniciativa do Ministério da Justiça liderada pelo Marcelo Danilo desculpa Danilo é de fundamental importância para que nós consigamos desenvolver um ambiente onde as pessoas tenham a segurança suficiente para compartilhar suas informações com a certeza de que essas informações não vão ser usadas para fins ilícitos não vão ser usadas para fins criminosos e não vão ser usadas para nos prejudicar nós todos nos deslumbramos com a internet com a era da sociedade da informação com a era do conhecimento pela capacidade de adquirir produzir e difundir informação e conhecimento mas também nos assustamos com o uso que algumas pessoas fazem para o mal dessa informação então nós temos que discutir como é que nós continuamos ampliando a interação e a integração sem colocar em risco a nossa privacidade a nossa intimidade e a segurança dos nossos queridos dos nossos filhos e das pessoas que conosco relacionam e é muito difícil realmente a gente tratar de privacidade no ambiente virtual porque mudou um pouquinho a dimensão mudou pouco não, mudou muito a dimensão por exemplo aqui eu gostaria de compartilhar uma informação com esse grupo quero colocar uma foto quero colocar um conhecimento com esse grupo então eu compartilho com essas pessoas que estão aqui as pessoas que estão recebendo esse conhecimento podem achar interessante e compartilhar com as pessoas com quem elas têm conhecimento e assim em rede sucessivamente só que na minha intenção inicial talvez eu não gostaria de que essa informação saísse desse âmbito privado mas na verdade será que isso é privado? Será que isso é público? Como é que nós vamos trabalhar esse novo conceito de privacidade sendo a facilidade da difusão do conhecimento? Então nós vamos depender de muita educação de muita conscientização de muita discussão para que as pessoas saibam realmente o que é que elas podem compartilhar o que é que elas devem compartilhar e aquilo que elas não devem compartilhar respeitando a vontade da pessoa que produziu a informação ou conhecimento Então eu acho penso que essa iniciativa tanto da regulamentação do marco civil da internet como o anteprojeto de proteção a dados pessoais que na verdade é a proteção do nosso hábito a proteção do nosso dia a dia ganha uma envergadura ímpar e demonstra a evolução que o Brasil alcançou no campo da internet no campo da proteção no campo da integração em ambiente computacional em ambiente informacional O Danilo apresentou muito bem eu vou deixar realmente queria dar umas boas-vindas e deixar para perguntas para debates gosto do debate acho muito interessante então só queria realmente fazer essa primeira intervenção para responder a Raquel a provocação nós temos um desafio imenso de como continuar garantindo a privacidade a intimidade a segurança sem perder essa característica da internet que é a integração que é a difusão do conhecimento de forma livre aberta e cooperativa então realmente é um desafio enorme e nos colocamos ao debate para ajudar a construir alguns caminhos obrigado Muito obrigada Sobral perguntas daqui a pouco mas vamos ouvir então o próximo palestrante o Pedro Ekman do coletivo Intervozes trazendo aí a perspectiva da sociedade civil Obrigado boa tarde a todas e a todos agradecer ao Paulo Teixeira pelo convite cumprimentar todo mundo que está fazendo o debate aqui hoje Bom a gente tem discutido na perspectiva da sociedade civil basicamente três pontos que a gente acha que são cruciais do ponto de vista da defesa da privacidade e a discussão da privacidade vem junto com a discussão da segurança e junto com a discussão da transparência como o Danilo muito bem colocou o Assange também fala isso que a gente tem que entender a transparência máxima para o governo para o poder e a privacidade máxima para o cidadão para o usuário esse é o caminho que a gente tem que tentar fazer a gente vê que tem três pontos sensíveis digamos assim nesse debate primeiro é quando você trata a privacidade no mundo digital no mundo informacional como uma mercadoria a privacidade talvez ela tenha se tornado a mercadoria mais valiosa da sociedade da informação então como a gente sempre repete quando você está usando um serviço gratuito na internet é muito provavelmente você é o produto que está sendo comercializado e não o produto que está sendo cobrado por causa disso então tendo isso em vista tendo em vista que o grande modelo de negócio das corporações na internet vão ser os nossos dados pessoais os nossos hábitos não só questões de dados mas exatamente o que a gente faz isso vai definir de forma muito poderosa a sociedade que a gente vai construir nas próximas décadas e aí talvez o mais importante nessa discussão seja garantir que isso seja ao mínimo ao máximo explícito porque as plataformas muitas vezes elas vão se defender da seguinte forma mas eu sou uma plataforma privada se você não gosta da forma como é o meu serviço você use outra mas plataformas como a Google Facebook e outras plataformas elas passam a ter uma relevância social que não dá mais para tratar apenas como se fosse um mero negócio privado que tem lá as suas opções e que você usa se você quiser isso tem um impacto social que merece uma regulação as empresas no mercado empresas que tem um impacto social na sociedade mundial não dá nem mais para dizer nas sociedades nacionais talvez tenham que obedecer a regulações e a regras específicas em relação a forma como ela trata os nossos hábitos e as nossas informações pessoais o Marco Civil já coloca um bom caminho nesse sentido ele já coloca por exemplo que a coleta de dados tem que ser livre, expressa e informada de forma destacada você não pode concordar com os termos de uso ali junto você não pode concordar com a coleta de dados que vão fazer de você junto com um monte de outras regras em letras minúsculas lá nos termos de uso o Marco Civil fala que você tem que informar de forma destacada tem que ter um pop-up ele tem que ter alguma coisa destacada falando olha só eu vou pegar o seu e-mail e vou ler ele e depois vou mandar para a pessoa que você está mandando você tem que saber disso toda vez que você for usar isso porque quando você vai conversar com as pessoas você não se importa com a falta de privacidade que você tem na internet as pessoas falam mas eu nem percebo que eu tenho essa falta de privacidade porque ela não está vendo a câmera ela não está vendo o microfone ela não está vendo a operação de leitura dos seus dados de outurnamente de forma ininterrupta então o quanto mais explícito isso for feito melhor até para as pessoas poderem ter dimensão do que está acontecendo eu até agora não vi nem o facebook nem a google me mandar um pop-up falando das informações que estão coletando de mim depois que o Marco Civil foi sancionado mas isso é uma coisa uma coisa é você criar as regras e outra coisa é fazer as regras valerem o Intervozes entra na justiça até hoje contra os rádio difusores porque os rádio difusores são os que menos cumprem lei nesse país então não vai ser diferente na internet a gente vai ter que uma coisa é criar as regras do jogo e outra coisa é jogar o jogo e fazer ele acontecer a outra coisa sensível nesse debate é a gente começar a tratar inverter alguns princípios constitucionais como por exemplo da presunção de inocência então para coibir a gente passa a considerar todo mundo suspeito e passa a investigar todo mundo de forma massiva vamos coletar o dado de todo mundo assim se alguém fizer alguma besteira a gente vai lá e pega mais fácil isso é muito perigoso e isso vai levar a gente necessariamente a uma sociedade do controle a uma sociedade absolutamente vigiada a gente não pode cair nessa chave até porque a gente não acha isso razoável no mundo analógico digamos assim o que você faz na sua casa você faz na sua casa e ninguém tem nada com isso você mostra para quem você quiser o que você está fazendo nas quatro paredes da sua casa você pode cometer um crime lá dentro pode, pode cometer um crime lá dentro e talvez você se esconda fazendo isso dentro da sua casa você não vai fazer isso na rua mas não é porque você pode cometer crimes na sua casa que a gente tem que colocar câmeras de vigilância dentro da sua casa para que se alguém for cometer algum crime lá dentro a gente ter como pegar essa pessoa a privacidade não pode ser o custo de uma garantia contra investigações uma garantia de investigações criminais então essa chave a gente não pode e ela é muito fácil esse debate ele é muito fácil de disseminar na sociedade e é isso que a gente tem visto acontecer principalmente quando a gente vai para o confronto legislativo e a outra coisa é a questão do big data enfim da leitura massiva de dados etc isso também e a lei de proteção de dados vai ser muito importante para a gente se debruçar sobre a questão e é muito polêmica ela pode trazer muitos benefícios essa questão do big data de você poder ter vários dados sendo analisados benefícios para a saúde pública benefícios para várias coisas mas também riscos enormes para a privacidade até porque o que se discute hoje é de que talvez não seja possível existirem dados completamente anônimos todos os dados são minimamente identificáveis se você juntar quatro dados anônimos você identifica quem a pessoa com 95% de precisão se você falar que ela é mulher tem cabelo curto e mora no palácio do planalto você necessariamente sabe quem é então com outro dado que não seja tão claro quanto esse você pode identificar qualquer um você pode identificar quase qualquer um então essa discussão sobre dados anônimos é talvez agora a questão mais sensível e mais difícil da gente poder se debruçar sobre isso e mais importante enfim o debate é profícuo é importante e eu acho que a gente só vai conseguir chegar num ponto razoável fazendo o que a gente está fazendo aqui debatendo governo sistema judiciário polícia sociedade civil empresas se a gente se fechar cada um no seu canto para defender cada um seus interesses vai vencer quem sempre venceu e a sociedade não vai conseguir construir um meio termo um ponto comum razoável para essa história toda obrigado muito obrigada Pedro a sua fala já instigou aqui a primeira pergunta a gente já tem um comentário esperando do Marcelo Branco não calma calma no final Marcelo está na fila é o primeiro mas obrigada você tomou a provocação do equilíbrio entre privacidade e segurança e aprofundou um pouquinho essa diferença entre segurança e controle que eu acho que vai ser interessante a gente abordar e eu gostaria de chamar o próximo bom não falo palestrante o próximo membro desse bate-papo que é o desembargador Fausto De Santis corrigindo aqui a dicção do nome e o desembargador tem talvez o papel mais difícil a gente pode falar porque normalmente quando chega no judiciário já chega numa situação de conflito né então vamos ouvi-lo boa tarde a todos eu vou me levantar para que as pessoas que estejam no fundo possam me ver que possam me ver tá bom obrigado pelo convite aqui o Francesco e todos os responsáveis aqui pela organização é uma honra estar aqui com o deputado federal Paulo Teixeira sua filha e com a mesa aqui tão seleta o tema ele é muito difícil e o próprio marco civil da internet ele reflete essa dificuldade quando ao mesmo tempo que abraça aí eu vou discordar um pouquinho com o Danilo a lei protege os dados que estão na internet eu acho que isso não há dúvida que essa lei o marco civil da internet aprovada no ano passado ela é um marco protedor de dados das pessoas mas ao mesmo tempo a lei ela estabelece uma certa flexibilização dessa proteção em situações limites e aí como você bem falou é a a quando os casos chegam ao judiciário os casos concretos e aí que nós estamos em face de um conflito que é o conflito entre a proteção dessa privacidade com base nos princípios e na lei agora que existe e do outra parte a necessidade de investigação da violação dos direitos das pessoas então eu mesmo fui vítima estava falando há pouco sou vítima até hoje de usarem meu nome no facebook se vocês forem no facebook colocarem meu nome vai aparecer falso de sanques uma página que eu sequer nunca criei não tenho facebook com a minha foto com artigos coisas que eu falo e aparece aí e aí como é que fica onde está minha proteção aí eu vou ter que me socorrer do estado para que ele vá abrir essas esses registros que alguém sob o anonimato acessou a internet para usar o nome de alguém como se fosse a minha pessoa e aí essa realidade que é gritante talvez nesse exemplo que eu dei não é tão importante mas lá no judiciário tem passado casos no Brasil particularmente de tráfico de pessoas ou violação aos direitos dos menores que é a pedofilia com a cooperação internacional dos países e os países querendo informações mais que para ontem de pessoas que estariam divulgando de certa forma cenas e atuando de forma ilícita e aí é estabelecer o equilíbrio o interessante da lei primeiro lugar com relação ao medo que a gente tem do controle estatal com razão como você falou é assegurar a neutralidade que isso foi um avanço em termos de expressão legal a partir do momento que o estado não pode controlar a internet de jeito algum isso é um princípio abraçado pelo Brasil ponto mas isso não significa que há alguns dados o estado vai ter que se socorrer para a proteção não do estado uma proteção da sociedade e eventualmente de a pessoa vítima concretamente então nós hoje uma coisa que eu queria pontuar que está preocupando não o Brasil mas o mundo que é o ciberterrorismo e agora no dia 18 de fevereiro vai ter uma reunião da cúpula global no exterior e os ministros que já se reuniram os ministros da União Europeia e os Estados Unidos já reuniram estabeleceram algumas pautas e dentre as pautas é fazer convênio com provedores da internet para que eles forneçam dados dados de pessoas quando houver mensagens é aí entre aspas mensagens de ódio e terror e aí como é que fica diante da nossa lei brasileira então aí entra os nossos conflitos e o dever de proteção da privacidade em primeiro lugar artigo 6º da lei que é uma coisa bastante interessante ela estabelece como forma de interpretação os usos e costumes existentes na internet então isso vai flexibilizar e já deve estar flexibilizando muitos dos preceitos como por exemplo como foi discutido há pouco ali do direito à proteção aos direitos de autor então muita gente já está falando não, aquele preceito como eu vi há pouco ali do Lemos como ele chama Ronaldo Lemos ele chegou e falou textualmente que a lei tem que ser modernizada porque aquela blindagem hermética do direito do autor não se sustentaria diante dessa realidade existente na internet então nós temos essa questão essa realidade a realidade em que não se está mais tanto aparentemente ao contrário que a gente pode parecer que é a sedução de adolescentes para o terrorismo como acontece hoje com o Estado Islâmico por exemplo está saindo um pouco disso por conta dos riscos que são menores está saindo dessa atuação física de sedução de convite para integrar que inicialmente não se fala integrar uma rede eu li um estudo sobre professor da Universidade de Israel de Haifa e ele fala que todo esse trabalho que está e algumas vezes sendo desenvolvidos estão sendo transferidos para os hackers e os hackers terroristas hackers terroristas estão tentando ingressar em sistemas de controle aéreo sistemas de controle de empresas de alimentação dos Estados Unidos e etc com risco de morte muito mais eficaz sem necessidade de suicídio e etc então por conta disso e às vezes isso não pode isso não pode ser uma justificativa para a violação de direitos individuais mas por conta disso os Estados estão querendo se munir de instrumentos para investigar essas pessoas agora como fazer isso é muito difícil o tema agora o interessante da nossa lei é em primeiro lugar com relação a proteção de dados ela estabelece que todo conteúdo só pode ser acessado com e mediante autorização judicial isso é uma grande garantia da lei só mediante autorização judicial se pode acessar conteúdo de alguém constante nas bases da internet muito bem ah mas como é que fica que o artigo sétimo inciso sétimo da lei fala que os dados podem ser transferidos a terceiros desde que haja dados de registro não o conteúdo em si mas dados de registro inclusive de acessos a aplicativos da internet aplicações esses dados podem ser transferidos a terceiros quando há quando há adesão ao termo de adesão quando a pessoa clica o ok que ninguém lê na verdade ninguém lê e não tem como ler aquilo então e aí a gente vai ah mas a lei de direitos autorais ela estabelece que os termos de adesão tem que ser por escrito e a letra tem que ser mínimo 12 mas como é que fica a internet está impondo uma outra realidade então isso é um conflito que vai vir da lei que eu acredito que a regulamentação deverá abordar como proteger determinados dados e qual é o limite da segurança que deve ser estabelecido e a única coisa a última coisa que eu queria falar que eu acho também foi um avanço espetacular da lei que era um conflito enorme existente dentro do judiciário é o fato que empresas que operam no Brasil cujos dados estão no exterior elas se esquivavam de fornecer informações à justiça sob o argumento que elas não as empresas estabelecidas aqui com o mesmo nome só que no final escrito limitada elas não poderiam fornecer informações porque as bases de dados estariam no exterior agora com a lei que é absolutamente clara não há mais qualquer possibilidade dessa justificativa porque a lei estabelece havendo um terminal havendo o acesso a partir do Brasil ponto final já está todas as empresas que aqui prestam serviços sujeitas à lei brasileira que devem e essas empresas devem elaborar relatórios sistemáticos nos quais informa qual o grau de cumprimento da lei brasileira isso é muito importante porque até recentemente o STJ teve que se debruçar sobre esse assunto superior ao tribunal de justiça porque a empresa se recusa a prestar informações de caráter sigiloso mas que tinha uma autorização judicial para tal então agora esse obstáculo foi rompido e para resumir a proteção eu acho que a grande proteção é que existe um juiz por trás disso tudo que vai ter que fazer essa ponderação não há possibilidade de fornecimento indiscriminadamente de informações com base nos princípios da própria lei quando a gente lê a lei inteira a gente vai concluir isso a lei foi absolutamente sábia e ponderada naquilo que devia ser entre o dever de proteção dos dados das pessoas mas também o dever de investigação do estado que é no final das contas para a proteção das pessoas se não for aqueles estados que querem controlar a internet para fins escusos ou de controle indesejáveis é isso a minha provocação muito obrigada desembargador muito obrigada os aplausos falam por si eu acho que o desembargador também abordou um pouco os desafios de cada ator nesse cenário desde o estado do usuário e do próprio judiciário e trouxe uma ligação com o delegado Sobral nessa intersecção entre a tecnologia e a legislação as políticas públicas como equilibrar também esse diálogo que ele não pode ser ignorado bom pessoalmente o senhor também me deu mais uma ideia uma nova historinha um próximo capítulo e permita-me bautizá-lo de Faustinho que vai descobrir um perfil falso e todos os seus os seus ensejos bom sem delongas o próximo palestrante nosso último palestrante depois eu abro para a plateia Marcel Leonardo do Google Brasil Marcel obrigado Raquel boa tarde a todos uma honra um prazer estar aqui agradeço pelo convite em nome de todos acho que começar aqui a minha fala sobre privacidade nesse ponto é importante a gente separar o que já foi bem abordado aqui que é a questão da privacidade nesse enfoque de aplicação da lei em investigação de atos ilícitos que como foi dito aqui foi muito bem regulado e tratado no marco civil da internet que trouxe muita segurança jurídica para o setor empresarial que para o marco civil honestamente não sabia muito bem o que fazer havia empresas que entregavam dados de usuários mediante simples requisição de um advogado que se dizia representante da vítima e que dizia que ia investigar aquele problema e as empresas falavam bom eu acho que não tem problema em entregar outros diziam deve ter problema a constituição protege genericamente a privacidade e deveria exigir uma ordem judicial veio o marco civil sedimentou isso deixou muito claro que é o juiz como foi dito aqui que vai exercer esse controle que vai determinar a entrega desses dados a mesma coisa em relação a guarda dessas informações por quanto tempo para quais finalidades e em relação a aplicação da jurisdição brasileira da lei local sem nenhum outro possibilidade de conflito o outro viés que é o que falta essa regulação que é a proposta que foi apresentada pelo Danilo foi mencionada pelo Pedro é a questão da regulação da proteção de dados pessoais nesse aspecto da utilização de dados para diversas finalidades finalidades comerciais finalidades publicitárias pesquisa medicina e tudo isso que a gente conhece aí no dia a dia sobre essa questão de modelo de negócio algo que precisa ser claro eu acho que é essa isto toda empresa de internet quase toda hoje é baseada nesse modelo de publicidade que é justamente o que permite que serviços sejam oferecidos em escala global para todo tipo de usuário e a nenhum custo financeiro por que isso é relevante? muitas vezes um grande questionamento que se faz é a gente devia voltar aos primórdios da internet em que os serviços eram pagos a plateia aqui é mais nova do que a mesa infelizmente talvez vocês não se lembrem que uma época em que e-mail era um serviço exclusivamente pago não existia esse conceito de e-mail gratuito que você ia lá e assinar e criava uma conta e passava a utilizar e hoje imagino que todos os senhores aqui utilizem algum tipo de conta gratuita mesmo que talvez até possam ter algum e-mail pago até hoje a mesma coisa em relação a hospedagem de sites quando o GeoSites foi lançado foi um Huawei de repente todo mundo podia ter um site estou vendo pela reação aqui que nem todo mundo sequer lembra o que que é o GeoSites que já foi já voltou a mesma coisa em relação a esses serviços de mercado algumas empresas que hoje tem uma certa hegemonia tem uma certa preponderância na utilização dos seus serviços elas crescem e às vezes continuam inovando ou alguns serviços desaparecem o próprio Google que eu represento aqui já passou por isso no Brasil o Orkut já foi a maior rede social aí que a gente teve e veio um concorrente que todo mundo usa e conhece o Facebook e basicamente desbancou inovou apresentou um serviço talvez melhor e os usuários migraram então isso é uma constante no mundo online eu sempre me lembro de um artigo de 2007 que saiu no The Guardian que falava o seguinte será que será possível quebrar o monopólio do MySpace em redes sociais? e eu pergunto a vocês quem é que ainda lembra que o MySpace existiu essa coisa toda então isso é um mercado muito dinâmico e sim a publicidade é o que custeia e viabiliza esses serviços de forma gratuita e serve inclusive como um meio de inclusão digital se a gente pensar no modelo oposto em que só serviços pagos são oferecidos obviamente quem não tem condição ou interesse em pagar vai ficar alijado aí desse ecossistema digital então esse é um ponto importante a entender daí não decorre porém que a lei não seja importante e não seja necessária a Raquel quando fez a palestra aqui de apresentação contou a história mencionou ao final que a solução não é única e isso está corretíssimo Sobral mencionou a importância da educação foi mencionada aqui a importância do papel das empresas dos usuários da lei de todas essas pessoas em conjunto é por isso por exemplo que as empresas investem nesses mecanismos de privacidade e segurança então por exemplo seja as contas de e-mail não só o Google como outras empresas já oferece autenticação em duas etapas quem não sabe por exemplo Gmail tem isso então você pode gerar um tokenzinho extra para mesmo se alguém soubesse o nome de usuário e senha não consegue acessar a sua conta esse é um dos exemplos que eu poderia trazer aqui e ao mesmo tempo por mais eficaz que a lei seja esse papel da educação do usuário é algo preponderante que eu queria destacar tem um artigo do Marco Civil que é muito esquecido ninguém lembra dele porque ele não foi felizmente objeto de polêmica que é o artigo 26 que trata lá entre as diretrizes do poder público ele coloca um dever ao Estado de na educação do cidadão de uma maneira geral fornecer elementos educacionais para o cidadão saber utilizar a internet de modo seguro consciente e inteligente e isso que é importante de a gente destacar as empresas tem feito seu papel também nesse ponto? tem vou dar um exemplo do Google muita gente nem conhece esse serviço quem depois quiser conferir mandar um feedback a gente agradece Google tem um painel de controle que a gente chama de dashboard você consegue acessar no google.com barra dashboard d-a-s-h-b-o-a-r-d o que esse serviço faz? uma vez que você esteja logado na sua conta no seu gmail por exemplo ele te exibe as informações que você optou por armazenar quais são as suas preferências para recebimento de anúncios que categorias de dados que o Google coleta como é que ele está fornecendo essas informações se você autorizou ou não que o seu histórico de pesquisa seja registrado e daí? e daí que você não pode apenas visualizar isso você pode editar e alterar isso à vontade então se você quiser configurar o seu uso do Google para o modo mais privado e restritivo possível você pode fazer isso é uma escolha que você pode e deve fazer de acordo com a sua preferência e por que eu destaco a importância desse tipo de ferramenta? porque a lei pode ser a mais perfeita do mundo se o usuário não tiver elementos para exercer esse controle fica muito difícil da lei ter efetividade prática então é até uma sugestão aqui não só para o Danilo mas para todo mundo que vai participar do debate que quando a gente começar a debater essa lei esse anteprojeto que a gente pense nisso em que medida que as empresas também não devem oferecer essas ferramentas de controle seja por uma questão legislativa seja por uma questão concorrencial hoje vamos dizer assim disputa-se o mercado por quem oferece melhores controles e melhores ferramentas para o usuário gerir essa informação mas nada impediria por exemplo que a legislação colocasse um padrão mínimo para que isso também fosse exigido para o usuário exercer esse controle na prática porque senão gente fica muito difícil por outro lado nesse outro ponto que foi levantado dos modelos de negócio como eu destaquei esse ecossistema de serviços gratuitos custeados por publicidade nem é uma novidade da internet vocês convivem com isso pré-internet talvez nem tenham se dado conta a TV aberta funciona assim o jornal que você compra na banca a revista impressa que você ainda lê eles são custeados em parte por publicidade senão o preço final do exemplar obviamente seria muito mais elevado então é nesse equilíbrio que a gente deve buscar algum tipo de diretriz e é com isso que eu vejo com bons olhos a iniciativa do Ministério da Justiça de colocar esse anteprojeto em consulta pública convido aí todos a participar ativamente porque é a voz da sociedade que vai ser ouvida nós temos aí o exemplo positivo do marco civil o deputado Paulo Teixeira está aqui sabe muito bem melhor do que todos nós aqui o quanto foi importante a participação social das pessoas de se manifestar de se colocar ativamente no congresso e ter esse diálogo para que o projeto andasse e prevalecesse a proteção do usuário e não teria por que ser diferente agora nesse caso da proteção de dados era isso eu sei que todos estão aí querendo ir para o projeto para o debate muito obrigado muito obrigada muito obrigada Marcel Marcel que além de representar a Google Brasil é também um estudioso no tema é doutor tem o doutorado na responsabilidade civil dos intermediários na internet então creio que aberto a perguntas antes de começar o debate Marcelo já inscrito eu gostaria de chamar o Francesco Farud obrigado desculpa Marcelo mas tenho que ir rapidamente embora eu queria deixar aqui uma série de provocações a primeira para Danilo em Europa hoje está discutindo estávamos falando com com Paulo Teixeira o direito ao esquecimento onde está Google fortemente não vi nada primeira na primeira coisa Google premissa que eu sou usuário premier de Google pago para ter meu e-mail por tanto sou cornudo e bastonado como se diz em Itália mas não me preocupa isso porque eu sei Google dá um bom serviço e pronto me cuido o que o que escrevo é o que digo e pronto me preocupa outra coisa é uma provocação não me preocupa nos dados personais me preocupa nos dados comerciais Google e a minha personal visão tem acesso a informação sobre startup sobre projetos porque da mesma maneira que sabe que se eu digo a meu amigo Fausto que venha me visitar minha casa de Bahia e me aparece TAM 159 reais Salvador Bahia da mesma maneira Google sabe se eu estou enviando um projeto de uma startup e isto no tempo fará de Google a empresa mais potente única do mundo e isto me preocupa é uma provocação Fausto está preocupado porque o Isis pode hackear o sistema eléctrico dos Estados Unidos isto mais preocupado por que Estados Unidos a CIA a SNEI e o Estado de Israel que son potências mundiais informática a Petrobras e não las hackeou Elis las hackeou la SNEI por tanto a preocupação la passou mais para aí que para aqui para amigo Sobravo eu quero outra provocação se eu fosse polícia federal eu queria espiar todo mundo cara eu quero entrar em todo lado e não me diga que não é verdade você sabe que eu sou delinquente e você diz puta como caramba entra esse cara e todo por tanto tem obviamente como todas as coisas um dever democrático que não colocou em dúvida mas que está demonstrado com Snow e com Wikipedia que seus colegas de Brasil demonstram que o FBI e a CIA e todos isso han utilizado um mecanismo com a colaboração de empresas que controlam dados violando determinados mecanismos democráticos então a pergunta é como você controla esse desejo e como potencia seu dever democrático que penso que é um exercício e dois por descontado que você faz todos os dias e isso é estou absolutamente de acordo e morto do lado dos campuceros digamos Pedro como sei mas digo do lado dos campuceros porque penso exatamente assim exatamente em todo só isso desculpem agora posso passar muito obrigado senhor fica mais um pouquinho aqui para ouvir as respostas senhor fica mais um pouquinho para ouvir as respostas então tá bom muito rapidamente direito esquecimento não foi tratado no anteprojeto diretamente algo chamado direito esquecimento anteprojeto procura dar direitos para o cidadão para controlar seus próprios dados em algumas situações o efeito pode ser o mesmo agora quanto ao direito de esquecimento ele não está proposto como uma categoria à parte a regulamentação europeia nova ela tinha um capítulo de esquecimento e não tem mais ela seguiu o mesmo meio houve uma discussão jurisprudencial a corte europeia de direitos humanos surgiu com essa decisão que interessa para todos nós claro agora aqui uma nota pessoal me lembro que essa discussão do direito de esquecimento não é nova ela eclodiu há dois anos três mas há mais de dez anos aqui para citar outro italiano o professor stefano roldotac certamente o francês conhece que aliás intelectualmente talvez seja o maior inspirador de outro projeto brasileiro ele falava que a memória histórica mesmo de um cidadão é algo importante demais para ser confiado somente as suas eventuais caprichos é necessário que a sociedade também tenha sua participação na construção da biografia não só de pessoas de projeção pública mas de todos nós há uma dinâmica entre sociedade e indivíduo que deve estar refletida na construção da biografia agora eu entendo porque o direito de esquecimento é um tema tão relevante porque algumas pessoas hoje em dia tem o azar de sofrer sobre suas próprias costas todos os problemas por azar não sei isso acontece isso talvez seja uma externalidade negativa um problema que deve ser abordado e a Cota de Justiça o Tribunal de Justiça na União Opera certamente tem um tema tem um argumento muito forte para tentar chamar atenção sobre a questão agora acho que é um tema que como todo projeto vai merecer ser absorvido e discutido pela sociedade sobre essa questão da conhecimento das informações todas essas empresas online vivem essencialmente da confiança que os usuários depositam nos serviços como não existe um custo de transição direto a pessoa migra de um serviço para o outro com uma relativa facilidade a pessoa não gosta de um e-mail vai para outro passa a utilizar outro o que o Google tem feito? primeiro que toda informação que é enviada ou transmitida pelos servidores do Google ela entra e sai com criptografia então não tem a possibilidade de interceptação ali depois das revelações seu e-mail que você hospeda Google Drive esse tipo de coisa depois das revelações da NSA que demonstraram que o governo norte-americano ele estava conseguindo fazer um grampo entre o tráfego que era circulava entre data centers das empresas que era justamente o ponto mais fraco a maioria das empresas entre elas o Google avançou tremendamente para ter encriptação completa desses dados de maneira que hoje mesmo que eles tentassem adotar essa medida novamente não conseguiriam mais ter acesso então para deixar claro que existe um investimento contínuo em segurança porque se amanhã o Google ou qualquer outra empresa for desacreditada por não ser confiável depositar os dados nela o negócio simplesmente evapora com relação a questão dos Estados Unidos nós estamos tratando do marco civil da internet estamos abordando questões de direitos individuais a proteção da privacidade da intimidade é um princípio que vem há muito tempo de séculos é um princípio abraçado pela cultura ocidental abraçado na Europa e nos Estados Unidos ao mesmo tempo e que por sua vez o Brasil o abraçou quando se fala em violação em tentativa de ingressar contra os Estados Unidos como eu falei no exemplo para fins de terrorismo na verdade está se falando de uma tentativa de praticar o terror contra a sociedade ocidental que abraçou esses princípios a gente não pode se iludir que essas atividades terroristas não são só contra os Estados Unidos são contra a nossa cultura ocidental que abraça os princípios individuais enquanto lá nesses países e muitos países da Ásia o que se fala é do direito coletivo em detrimento da individualidade o que é um risco muito grande que nós estamos tentando evitar estar aqui com o marco civil da internet então citar Estados Unidos muitas vezes as pessoas ficam meio incomodadas com isso mas não podemos esquecer que essas entidades terroristas estão recrutando pessoas do exterior inclusive brasileiros que já estão lá nós vimos em reportagem há pouco tempo para fins de destruir os nossos valores nossos valores que permitem as mulheres andarem na rua sem ter que se esconder que permite às mulheres direito de opção de quem quer casar e não escravização então é o choque entre esse princípio de uma sociedade ocidental contra uma outra sociedade que quer impor valores que para nós são inconciliáveis então que me perdoa o exemplo dos Estados Unidos mas infelizmente ou felizmente aí eu fico no meio termo Estados Unidos é a polícia do mundo queremos ou não e é ele que cabe a proteção dos direitos conforme as convenções que o próprio Brasil assinou nossa cultura nosso país assinou as convenções que abraçam os direitos humanos e é o país que mais rapidamente tem feito isso que bom mas temos que defender isso de todo jeito mesmo se temos que defender algumas ações dos Estados Unidos nem todas desobes Francesco eu adorei a pergunta estou pensando a melhor forma de responder porque é um tema sensível se perguntarem para mim enquanto delegado de Polícia Federal Sobral se você puder colocar uma câmera na cabeça de cada pessoa de cada cidadão e conectar em um data center conectar no seu centro de comando na sua delegacia o número de crimes vai cair vai vai cair por quê? porque nós vamos conseguir antecipar a nossa ação e impedir que o crime aconteça mas Sobral você acha isso razoável? não isso é nem um pouco razoável isso é nem um pouco aceitável e se nós chegarmos ao ponto da necessidade de um monitoramento prévio de qualquer cidadão é porque a nossa sociedade falhou enquanto sociedade enquanto Estado enquanto nação essa é uma realidade bom dizem que em determinado país do norte uma determinada agência de inteligência tem acesso a tudo que é trafegado na internet busca-se na fonte sejam dados cadastrais sejam dados de conexão sejam dados de conteúdo ou seja tudo que é trafegado passa por essa agência de inteligência e ela consegue agir? consegue foi autorizado pelo seu país? foi há uma legislação que permite que ela faça lá e não só lá que obrigue que se instale equipamentos que nós usamos aqui para mandar a informação para lá isso acontece? isso acontece no Brasil nós queremos? não a regulamentação que foi dada no marco civil para proteger o cidadão contra o Estado ela é excelente ela é no meio termo o Estado não quer acesso a dados de todo mundo nós não queremos acesso ao conteúdo de comunicação de todo mundo nós queremos somente a capacidade de proteger uma pessoa que seja vítima em caso de uma investigação que seja formal que exista e que tenha controle controle da polícia controle do Ministério Público controle da Justiça controle do advogado e controle da sociedade ou seja nós não queremos de forma alguma invadir e controlar as pessoas e nós temos que ter mecanismo de proteger as nossas informações contra esse controle estrangeiro externo primeiro em âmbito político para que um acordo que não faça que não se invada a privacidade dos brasileiros controle técnico e tecnológico para nós protegermos as nossas informações e o marco civil ele foi muito inteligente quando traz a obrigatoriedade das empresas que aqui operem que cumpram a nossa legislação porque chegou um momento e falou para um pouquinho todo mundo está colocando as informações nas nuvens todo mundo está colocando em data center que ninguém sabe onde é nós vamos fazer uma lei de proteção a dado pessoal uma lei de proteção a privacidade que vai ser aplicado a quem? se essas empresas que operam no país mas mantêm seus dados fora dizem que não cumpre a nossa legislação não eu não vou proteger a lei conforme a regulamentação do seu país eu vou cumprir a lei conforme a regulamentação do país aonde eu escolhi colocar meu data center colocar minha nuvem ou seja nós iríamos construir uma lei completamente inócua porque iria se coletar o dado de brasileiro conversando com brasileiro e consumindo serviço no país mas se cumprir sem respeitar uma outra legislação não aquela que nós democraticamente construímos em sociedade ou seja o marco civil avançou muito ele foi muito inteligente então hoje penso que a grande preocupação não é proteger o cidadão contra o Estado o Estado está controlado e Francisco nós não temos a vontade nós não temos a intenção nós gostamos do regime que nós temos hoje que é em havendo a necessidade nós acessamos alguns poucos dados e se for necessário ordem judicial para acessar dados de conexão e dados de conteúdo porque é assim que se respeita a democracia e a construção brasileira bom em relação a questão que se colocou da vigilância e em contraponto a privacidade eu acho que é importante por exemplo em relação a questão internacional também a Alemanha ela se nega hoje a fazer contratos públicos com empresas que foram acusadas de colaborar com espionagem internacional então por exemplo a Microsoft está banida dos contratos públicos do Estado alemão a Microsoft é a empresa que mais colabora com a NSA ela chegou a encriptografar todo o Outlook e passar a chave para a NSA não, a gente garante a privacidade dos nossos usuários mas a chave está com a agência de inteligência e ninguém sabe nem o usuário nem ninguém então ela está na verdade coletando dados de forma muito específica o governo do Estado de São Paulo está elaborando um sistema de câmeras privadas e públicas interligadas com reconhecimento facial operada por um software da Microsoft que ninguém sabe ninguém viu onde está esse contrato a gente já entrou com lei de acesso de informação enfim esse tipo de prática do Estado fragiliza muito o conceito que a gente está defendendo de transparência máxima ao Estado e privacidade máxima ao cidadão não é razoável que as pessoas sejam reconhecidas na rua por qualquer câmera que elas estejam e que a operação desses dados se dê por um software que tem um histórico de colaboração com a agência internacional de vigilância de um outro governo então esse tipo de coisa que é trivial ainda é muito difícil de se fazer e de se estabelecer no Brasil porque esse debate ainda está muito num círculo de especialistas cada vez mais ganha publicidade ganha outros públicos mas ainda é um debate feito no círculo de especialistas isso tem que vir a público de uma outra forma porque o discurso do medo do medo do terrorismo do medo do crime ele é muito eficiente na produção de uma política de vigilância total a gente tem que parar de achar que alguma lei vai conseguir impedir o ilícito o cara que vai contra a lei ele vai contra a lei que está escrito você pode botar o que você quiser na lei ele vai contrariar a lei ele vai cometer um crime ele está decidido a fazer isso não há texto de lei que impeça alguém de não querer cumpri-la então a gente tem que achar outros instrumentos para que a sociedade não se coloque de forma falida de antemão Obrigada a todos obrigada a Francesco pela provocação que acho que deu o tom para começarmos com os debates nosso primeiro inscrito segundo Não, eu vou fazer aqui uma provocação e uma pergunta para todos aqui que sempre falam que o Marcelo Branco ativista de software livre e ex-coordenador geral aqui da Campus Party nas três primeiras edições é muito comum a gente ouvir escutei aqui na mesa e a gente escuta principalmente isso nos jovens que os governos violam as nossas privacidades temos que nos proteger dos governos porque eles são violadores dos nossos dados pessoais a pergunta que eu faço é o seguinte eu tenho a resposta mas eu faço a pergunta para ver se todo mundo quem mais viola a nossa privacidade na ordem a privacidade dos nossos dados pessoais os governos os cybercriminosos ou as corporações vocês já tem a resposta você já tem a resposta quem mais viola a nossa privacidade os nossos dados pessoais são as corporações obviamente todos sabemos disso por razões comerciais seja qual for as razões então acho que o poder público no Senado da Justiça Judiciário Polícia Federal também tinha que estar envolvido nesse tipo de investigação e nos ajudar a resolver esse impasse de violação de privacidade daquele maior agressor a nossa privacidade que não são certamente os cybercriminosos os crackers que não são os hackers que são coisas diferentes então é sempre segundo quem mais viola as nossas privacidades em segundo lugar depois das corporações são os governos e por último e no ínfimo são os cybercriminosos os garotos curiosos enfim etc então existe uma inversão de valores em todos os debates que parece que sempre que é o governo que viola as nossas privacidades ou os cybercriminosos que são violadores das nossas privacidades temos que nos proteger dos governos e tal mas quem mais viola as nossas privacidades dos dados pessoais são as corporações então essa é uma colocação o Assange no livro Crypto Punk ele coloca algo que eu concordo plenamente as plataformas privadas principalmente do Google e do Facebook são máquinas mais eficientes do que as tecnologias da NSA para entregar os nossos dados pessoais e violar as nossas privacidades não porque elas foram construídas para isso com intenção dos criadores do Google ou dos criadores do Facebook para isso mas porque elas coletam diariamente dados pessoais a nossa enfim muito mais que a capacidade que a NSA tem de coletar os nossos dados quer dizer então através das plataformas dessas corporações isso o Snowden denunciou de forma consentida através de mandatos extrajudiciais ou de forma não conceitida quer dizer falhas de segurança as plataformas ilegais de investigação da NSA utilizam as plataformas comerciais para violar a nossa privacidade então acho que é um caso também que tem que ser levado em conta isso é as máquinas de violação de privacidade os aparatos tecnológicos principalmente do Google e Facebook são muito mais eficientes para o que a gente chama de violação ilegal da privacidade do que os aparatos das agências de inteligência por exemplo os aplicativos do Android o software de código aberto que eu sou entusiasta etc quando tu autoriza um aplicativo do Android do Facebook ou de outros serviços que a gente autoriza na nossa máquina vocês já viram o que tu está autorizando não só a ele acessar os dados pessoais dos serviços mas também os teus dados pessoais que não tem nada a ver com o serviço as tuas fotos os teus e-mails enfim praticamente tu autoriza que essas corporações entrem na tua máquina e está autorizado ali pelo aplicativo desses aplicativos então eu queria fazer esse questionamento e que vocês façam uma ponderação até que ponto o poder público o sistema executivo e o judiciário estão preparados também para defender como centro das suas políticas o consumidor o usuário final dessas violações de privacidades que não são de forma nenhuma em primeiro lugar feita por terroristas ou por criminosos mas são feitas pelas corporações talvez em segundo lugar por alguns governos que espionam ilegalmente e por último o cybercriminoso não que o cybercriminoso não tem que ser investigado mas eu acho que sempre o discurso e aí eu recupero um pouco aquela ideia dos três cavaleiros da infocalipse que é o terrorismo a pedofilia e o tráfico de drogas justificam qualquer violação do estado democrático de direito então hoje sempre no discurso de quem quer violar a privacidade invadir a privacidade se cita um dos três cavaleiros da infocalipse tráfico de drogas terrorismo e a pedofilia inclusive o preâmbulo lá da lei dos cybercrimes do AI5 digital do Azeredo toda justificativa era em relação a pedofilia mas na verdade atendia a interesses da FEBRABAN interesses da indústria do copyright interesses de alguns delegados da polícia federal etc, etc alguns certamente eu estava no debate e tive embates com eles então assim eu acho que mesmo que a gente tenha terrorismo pedofilia e tráfico de drogas e serviços gratuitos do Google e do Facebook nada justifica a nossa invasão de privacidade não é porque é mais barato ou fica mais barato então eu só queria ponderar um pouco isso porque às vezes eu acho um debate super estranho a gente vê ah os governos violam a nossa privacidade os cybercriminosos violam a nossa privacidade mas vem cá quem é que mais viola a nossa privacidade porque que não há todo um trabalho um discurso e uma prática do poder público de tentar nos ajudar nós usuários a que não sejamos mais violados na nossa privacidade cotidiana obrigado muito obrigada Marcelo Marcelo segura aí já vamos entrar em respostas eu queria tomar mais duas três perguntas e depois voltar para a mesa ok eu sou o Pedro eu sou estudante de direito do FMG minha pergunta é um pouco mais simples é o que vocês acham da questão dos shadow profiles se eles são inevitáveis se há maneiras de combater eles efetivamente porque ao meu ver eu não consigo enxergar do nosso ponto de vista atualmente formas de se evitar que pessoas que não querem ter seus dados na internet acabem tendo esses dados levados por pessoas com quem se relacionam no dia a dia e tendo seus perfis de sombra criados e não vejo nada que ela possa fazer porque muitas vezes ela nem sabe que uma foto ou uma informação está na rede porque ela não está na rede então vocês acham que é inevitável que há uma forma de combater o que pode ser feito se há ou se é uma coisa que a gente vai ter que lidar muito bom obrigada eu estava pensando na questão do google porque se o modelo de negócio não poderia ser tem quem quer pagar paga quem não quer publicidade paga que nem aplicativo quem não quer publicidade paga e quem quer um serviço diferenciado de acordo com a divulgação das informações fornecidas tem isso e também eu queria entender um pouco um pouco um pouco melhor como é que seria a questão do eu perdi obrigada obrigada boa tarde meu nome é Lucimara e eu queria entender um pouco também do projeto do anteprojeto de lei o quanto ele vai proteger o direito do consumidor no sentido de que como nos Estados Unidos existe a necessidade de empresas que tem vazamentos grandes de dados e elas são obrigadas a comunicar os seus usuários elas tem responsabilização civil quanto ao uso desses dados por terceiros como é que vai ficar isso no anteprojeto ele está prevendo o direito do consumidor no sentido de não ter os seus dados uma vez que vazaram estão expostos ele não se responsabiliza ele terá ajuda por tudo que acontecer vier a acontecer com os dados dele com a pessoa dele por os dados vazados obrigada Lucimara nós temos 25 minutos ainda eu acho que eu vou focar Danilo Marcel e se alguém mais quiser fazer um comentário depois eu retomo aqui a lista eu vou por olho em relação ao vou em olho pergunta ao Marcelo Marcelo o eu vou responder em duas camadas duas fases primeiro o a proposta sempre tendo em vista a proposta de lei o VET a razão de ser a proposta é proteger o cidadão então a ideia é que o cidadão fique protegido espera-se perante o Estado perante o poder público igual maneira sem preconceito contra um contra o outro a ideia poderá proteger o cidadão dito isso essa proteção vai ter que ser feita de forma diferenciada muitas vezes em relação ao Estado em relação a empresa por questões técnicas por questões jurídicas mas aqui no segundo ponto as primeiras leis de proteção de dados foram feitas justamente para quê? para proteger o cidadão do Estado mas era por quê? quem tinha um grande computador eram os Estados isso foi mudando isso foi mudando muito aqueles princípios aquelas leis antigas são motivo de arqueologia jurídica hoje em dia hoje em dia eu ousaria dizer uma nota pessoal que os grandes desafios relacionados à proteção de dados são realmente aqueles que nos trazem a dinâmica no mercado o mercado extremamente dinâmico competente eficaz e achar novos usos utilidades muitas delas de interesse do cidadão de interesse do consumidor mas que devem ser equacionadas com valores como igualdade liberdade privacidade o grande desafio está aí a relação a proteção de dados perante do Estado é igualmente um tema muito importante mas com outra ordem de problemas problemas das três bestas o infocalipse por exemplo terrorismo que devem ser abordados de outra forma eu diria que hoje em dia a maior dificuldade realmente adequar a legislação e instrumentos regulatórios para a utilização do dado pelo Estado em relação à pergunta do Pedro shadow profiles é sempre bom esclarecer do que se trata o Pedro se refere àquela pessoa que não quer estar na internet não quer estar em uma rede social porque tem medo que os seus dados sejam utilizados por terceiros muito bem aquela pessoa mesmo não estando em uma rede social vai acabar tendo um perfil também porque pessoas que se relacionam com ela que estão na rede social identificam-a como sujeito na rede e essa pessoa hoje em dia é mapeada mesmo pessoas que fazem tudo para não serem objetos de um perfil podem ser objeto do tal shadow profile como esse daqui é o típico a questão difícil trazida pelo desenvolvimento tecnológico e principalmente por uma utilização pelo setor privado criativa engenhosa até brilhante dos instrumentos à disposição como enfocar regulatoriamente não sei certamente uma lei principológica a norma que propõe pretende também abordar a questão não somente do dado pessoal como definição sacrosanta mas também todo tratamento de dados que pode influenciar na vida de uma pessoa pode ser objeto do tratamento da lei abre-se aí uma janela para que eventualmente haja uma regulamentação sobre shadow profile são temas muito dinâmicos para se dar a palavra final finalmente a lucimara a questão do vazamento de dados observe no anteprojeto um capítulo sobre segurança da informação tratou-se procurou-se propor um marco regulatório para o vazamento de dados você vai ver lá os parâmetros empresa o estado quando há um incidente de segurança ele deve ser comunicado a um órgão público o órgão público vai poder obrigar que aquilo seja divulgado publicamente vai ser incentivado que essa empresa ou órgão que sofreu com o vazamento de dados tome todas as precauções para que os efeitos da norma sejam tão pequenos quanto possíveis incentiva-se a encriptação incentivos e meios alternativos de autorregulação para evitar isso há um pequeno estatuto para isso que espero que seja já que é seu interesse espero que você possa discutir e contribuir um caso concreto de um amigo meu o Marcelo Metal que foi o seguinte ele detetou uma falha de segurança no sistema da ANP agência nacional do petróleo e ele divulgou no seu blog o problema essa falha de segurança que faz parte da ética hacker e deu a receita de como poderia ser resolvido aquele problema da falha de segurança de um órgão público ele teve dois anos depois sua casa invadida pela polícia federal e todos os seus dispositivos móveis fixos dele da mãe dele da avó dele foram apreendidos e até hoje ele acho que vai responder processo sem fim é esse o típico da situação que é contraditório um pouco quando o cara a ética hacker que é a ética das comunidades que a gente faz parte todo defeito toda falha não tem que comunicar só ao administrador tem que torná-la pública para que não só aquele administrador possa resolver aquele problema para que as pessoas que tem problemas semelhantes em outros websites em outros locais possam resolver também então ele agiu nas melhores das boas intenções e teve inclusive seus instrumentos de trabalho como hacker ele é um hacker seus instrumentos de trabalho aprendidos pela polícia federal tratado como criminoso enfim acho que vai responder processo e é capaz de ser enfim então também se fosse possível comentar esse tipo de ação também porque eu acho que tem problemas na interpretação da lei etc etc bom acho que a lei também está aberto o anteprojeto exatamente essa proposta que entre comente e traga soluções que estejam de acordo com os usos de todas as comunidades vou começar pela sua pergunta que me ajuda a responder a do Marcelo sobre a questão dos modelos de negócio algumas empresas optam por ter os modelos em conjunto então por exemplo você pode usar a plataforma do Google Apps tanto o Gmail quanto o Google Docs da maneira paga e aí você de fato não tem nenhum tipo de anúncio tem um custo acho que 10 dólares usuário mês se não me falha a memória várias empresas usam isso inclusive e você tem a opção de também ter o serviço gratuitamente baseado nessa coleta de dados e exibição de anúncios por que que algumas empresas optam por um modelo ou por outro isso é uma realidade de mercado se houvesse uma demanda maior por serviços pagos sem coleta de dados certamente haveria mais empresas oferecendo essa solução daí não decorre obviamente que as empresas que já tem os seus modelos baseados em publicidade vão querer migrar para isso ou tem que necessariamente oferecer o modelo pago e isso é uma coisa que é muito fácil de observar menos nos serviços quer dizer às vezes tem essa pergunta retórica quanto você pagaria por mês para usar twitter para usar facebook a maioria das pessoas fala não quero pagar nada eu quero continuar tendo acesso ao serviço sem nenhum tipo de informação tá mas vão ser exibidos anúncios etc aí as pessoas responderam não talvez então eu pagasse agora a gente vê muito isso no conteúdo hoje a maioria das pessoas quer ter acesso ao conteúdo livre gratuito sem nenhum tipo de assinatura de paywall e as empresas jornalísticas ficam na dúvida do que fazem quer dizer bota lá um paywall exige assinatura vários jornais já migraram para esse modelo em que você só consegue acessar um x número de artigos por mês depois você é obrigado a pagar fazer um cadastro alguma coisa assim e por que isso porque são modelos que o mercado reage e existe aí uma demanda que está sendo atendida qual que é o ponto o ponto é que se mais gente falar assim não eu não quero esse modelo e quero pagar por isso certamente estaria mais gente atendendo por hora isso foi acontecendo ao longo da evolução da internet surgiu essa ideia e esse modelo se mostrou vencedor e como eu disse ele não é o único ele já havia começado antes mais empresas estão aproveitando dessa oportunidade de existir um nicho ainda é nicho não é a maioria das pessoas que querem esses serviços que não coletem dados e não tenham publicidade estão dispostas a pagar por isso e compram a sua hospedagem compram o seu e-mail faz aí e contrata esse tipo de serviço para alguns serviços é verdade essa opção ainda não existe agora por que essa intro e essa sua resposta para entrar na resposta ao Marcelo acho que é importante a gente separar aqui e aí eu entendo até o Marcelo usar a expressão forte violação e violação da impressão de descumprimento da impressão que é tudo ilegal então eu queria só pedir calma com esse tipo de expressão pelo seguinte a gente tem que separar coleta de dados para oferecimento de serviços e sim para fins comerciais publicitários que é autorizado que o usuário utiliza consente quem usa google maps quem usa busca precisa ali quer mostrar a localização do celular para o serviço ser útil essa coisa toda de coleta de coleta não autorizada e obviamente clandestina que foi feita em todos os episódios da NSA que foi denunciado pelo Snowden depois reformulado pela Sanja então são situações muito diferentes e é por isso que eu não posso concordar com a premissa de violação o que pode existir é uma falta de compreensão e por isso essa resposta primeira pergunta dos modelos que são adotados isso em teoria econômica é a teoria das trocas o trade off nós fazemos isso todos os dias quando você vai ao supermercado te oferecem um cartão de fidelização e esse cartão de fidelização faz o que? coleta os seus dados pessoais obtém ali quais foram as compras que você fez em troca de um desconto algumas pessoas ponderam e fazem isso o governo faz isso vários estados do Brasil inclusive o de São Paulo aqui por exemplo a gente tem a nota fiscal paulista você se cadastra nesse sistema concorda em ceder ao governo e permitir que ele monte um banco de dados a respeito das compras atrelado ao seu CPF etc, etc em troca do que? qual que é o trade off que você faz? um desconto futuro no imposto que vai ser cobrado IPVA, IPTU, etc então nós fazemos essas trocas voluntariamente todos os dias em várias situações econômicas e no ambiente online isso não é diferente daí não é violação de privacidade é uma escolha que talvez o usuário precise sim compreender melhor e aí vai vir a lei quando se tornar a lei e estabelecer quais são esses standards mínimos as empresas já vão atuando principalmente as que atuam globalmente em oferecer essas opções de escolha em oferecer esse tipo de informação mas pode vir o Estado e legislar a respeito exigindo um standard ainda maior e aí é uma questão do mercado se adequar então eu estou de acordo com a ideia de que o usuário precisa conhecer isso melhor eu só discordo da caracterização disso como violação porque aí tem uma conotação negativa do ponto de vista jurídico de descumprimento da lei que não é o que acontece eu queria só acrescentar um pouquinho Marcelo sobre o que você falou quando a gente fala de violação aí eu vou usar o termo violação de informações de forma ilegal se é violação ilegal claro a gente está falando de crime a lei brasileira protege os dados nós temos a quebra de sigilo telefônico e de dados na lei que é a lei de 1996 9296 e lá está quebrar injustamente é crime então todo aquele que quebra inclusive corporações de forma ilegítima injusta são considerados criminosos tanto quanto cyberterroristas ou traficantes etc agora quem estabelece que o terrorismo que o tráfico de drogas que o tráfico de pessoas que a pedofilia é grave e merece uma punição maior é o congresso nacional e são as pessoas que assim entendam entendem que essas atuações são merecedoras de reprimenda maior e da atuação do Estado de forma contundente para evitar essas condutas então por isso que nas palestras os exemplos esses são chamados ao debate porque esses que se sensibilizam e fazem com que a plateia acabe entendendo porque que em certas ações o judiciário ele não viola ele cumpre a lei de permitir acesso a dados para buscar a investigação de um crime de algo que a polícia sugeriu então é aí que está a ponderação de valores que vai determinar se cabe ou se não cabe muitas vezes eu como juiz indeferi pedidos da polícia federal ou deferi parcialmente porque eu entendi que deveria polícia federal ministério público ou seja e também minha decisão não era melhor tanto é que existe recursos e assim vai pode ser que é ou pode ser que não é nós somos um sistema de pesos e contrapesos então é isso eu queria só justificar que é óbvio que se as corporações violam isso é grave mas a ponderação de qual a gravidade é maior ou menor que a meu congresso e ela já deu essa resposta pelo código penal e pelas leis extravagantes acho que a pergunta Marcelo ela se encaixa perfeitamente nessa discussão por exemplo você trouxe uma angústia ou um desconforto talvez com o eventual abuso de determinados de empresas de modelo de negócio que acessam informações além do necessário para a sua atividade e transmite e transfere essas informações para terceiros o que acontece o que pode acontecer é que muitas vezes nós autorizamos essa coleta quando autorizamos a instalação de um aplicativo que ele tem acesso às nossas câmeras microfone e-mails tal sobre o ponto de vista jurídico essa coleta deixa de ser ilegal no momento que nós autorizamos que se faça por isso que é importante a discussão da proteção de dado pessoal para saber se a legislação e a sociedade vai permitir esse tipo de modelo de negócio que para alguns é abusivo para outros não porque a lei proibir que se faça determinada coleta ao se fazê-la será violação da privacidade então hoje não havendo essa legislação a empresa que ou o modelo de negócio que se aproveita dessa lacuna ou dessa falta de interesse em regulamentar que é uma decisão também a não regulamentação não necessariamente tem que se regulamentar a não é uma decisão que se aproveita e instala ou implanta um modelo de negócio que na nossa visão na visão de alguns pode ser abusivo e avançando na parte da polícia da parte da investigação só vamos atuar a polícia federal só irá atuar a polícia civil se for crime quando é uma interceptação clandestina por exemplo a empresa que produz o meu celular ela coleta as minhas informações sem eu autorizar e manda para alguém isso é interceptação clandestina isso já é crime entretanto se eu autorizo e essa informação é coletada pela empresa é tratada de uma forma ou de outra transferida mesmo que seja proibida no âmbito civil pela lei de proteção de dados pessoais mas se não houver a previsão que essa transferência abusiva em desconformidade com o termo com a política com o termo de negócio que seja considerado um crime de violação de privacidade a polícia federal não vai agir por quê? que nós investigamos crime se não houver uma disposição que se trata de crime a transferência abusiva de informação coletada isso não será tratado apurado nem pela polícia federal nem pela justiça penal porque o juiz também está estrito à legalidade se não houver crime não há pena não havendo crime não há atuação do estado para proteger as pessoas que tiveram a sua intimidade violada é violação em âmbito civil vai responder na esfera civil mas não vai responder na esfera penal e sobre os casos que você citou não sei desse específico dessa situação desse hacker que teria divulgado mas quando estava escrevendo e foi proposto a lei de crime cibernético carinhosamente apelidada de Carolina Dickman houve essa preocupação do parlamento em retirar do tipo penal o hacker tanto que no artigo que trata do crime de 154A prevê que a pessoa tem que invadir violando o mecanismo para obter destruir ou alterar dados de informação aquela pessoa que entrou no sistema para estudar e divulgar que havia falha não está prevista no tipo penal não é portanto um criminoso porque essa discussão foi travada naquela oportunidade e chegou à conclusão que o hacker não merecia não mereceria ser punido por a sua atividade Obrigada Sobral Rapidamente Em relação a questão vai novamente da violação das corporações ou da invasão das corporações eu concordo com o Marcel acho que assim a autorização que a gente dá não configura a violação eu acho que foi o que eu falei no começo eu acho que tem que ser absolutamente explícito o dado que está sendo coletado porque se a gente ficar sabendo o tempo todo o que está sendo colocado a gente talvez não queira mais usar esse serviço então muitas vezes a gente não sabe e aí acho que o remédio é por aí agora o Marco Civil também diz que o fluxo da nossa comunicação privada é inviolável e mesmo que seja um robô lendo o meu e-mail privado eu vou talvez discutir que talvez haja violação talvez a gente tenha que mudar algumas práticas sim é o fluxo da minha comunicação privada eu não estou falando da minha busca ou enfim eu estou mandando um e-mail para uma pessoa e não é mais para ninguém abrir essa carta só a pessoa do outro lado se um robô abriu a carta no meio do caminho então vamos abrir esse debate agora em relação a essa questão eu acho que a gente vai para um outro caminho também e aí o Marco Civil também foi muito importante ao aprovar neutralidade de rede que é um princípio importante para garantir uma isonomia na rede nem a Google nem o Facebook seria o que são se não houvesse neutralidade de rede naquela época seria impossível você se tornar uma grande empresa na rede se ela já tivesse se não existisse neutralidade agora também isso não impede que não haja concentração o mercado de internet ele é dinâmico mas é extremamente concentrado a gente tem o Google Play e tem a Apple Store ponto então assim é extremamente concentrado então isso também eu acho que vai para um lado de mecanismos de regulação econômica nos Estados Unidos voltando em relação a comunicação nos Estados Unidos é proibido uma TV ter mais de 30% de audiência proibido você tem que desmembrar a sua rede por mérito não importa mas a TV é muito boa ela tem muita audiência não importa você tem que desmembrar a sua rede porque você não pode tomar conta do mercado de comunicação assim faz mal para a democracia você ter um player desse tamanho o jornal New York Times não pode ter um canal de TV na cidade de Nova York ele tem o maior jornal de distribuição impressa então tem regulação econômica que tem sentido na questão social então a gente pode ir por aí também desculpa mas não dá para vocês dominarem a internet a gente vai ter que dar um jeito aqui de ter eventualmente grupos econômicos diferentes competindo de fato num ambiente que vai ser extremamente relevante para a definição social mas é uma outra discussão não necessariamente tem a ver com privacidade mas passa por isso também quando você tem grandes players dominando absolutamente o contexto social obrigada Pedro pessoal infelizmente o tempo está estourado o próximo palestrante que é o Serginho Amadeu já chegou eu vou pedir desculpa eu sei que tinha o pessoal aqui na fila eu tenho certeza que a gente continua um pouco mais pode responder as perguntas não vai dar para abrir uma nova rodada antes de passar para um tweet né de fala final dos palestrantes eu queria fazer o meu tweet né que é o seguinte geralmente nesses debates a gente traz o lado ruim da quebra da privacidade da quebra da proteção de dados vamos lembrar uma coisa a internet é legal a internet é boa e algo que o Demi diria se estivesse aqui não mate o mensageiro não mate a internet ela não é culpada pelo mau uso que é feito dela né então vamos lembrar também que ela é feita para um acesso a comunicação para essa troca de informações é um fenômeno cresceu muito rapidamente é uma adolescente ou é uma jovem adulta que ainda tem muito a aprender mas que com certeza já conquistou um grande espaço na nossa sociedade e lembrar disso para que não se quebre aquilo que foi construído de uma forma colaborativa de uma forma enfim construtiva então agora eu passo para os tweets agradecer ao deputado Paulo Teixeira ao Francesco e ao Raquel pela moderação pelo convite e lembrar que o site do debate do anteprojeto lei de proteção de dados é dadospessoais.mj.gov.br dadospessoais.mj.gov.br e há também o debate no macrocivil no macrocivil.gov.br espero que todos participem obrigado nessa esteira de participação queria reiterar esse convite do Danilo a gente viu o sucesso que foi a participação da sociedade civil no marco civil e acho que é importante que todo mundo faça ouvir aí a sua voz nesse projeto de proteção de dados é um pouquinho difícil porque ele é um pouco mais denso a linguagem parece ser um pouco mais rebuscada mas o que ajuda muito é que o pessoal sempre forneça exemplos do que acha que o melhor modelo deve ser seja o Estado regulando melhor limitando o que as empresas o próprio Estado pode fazer seja até para se manifestar para manter o direito de escolha uma preocupação muito grande que às vezes passa ao largo desses debates é que a proteção de dados pessoais tem um equilíbrio muito grande em preservar a inovação novos serviços novos produtos novas funcionalidades cada ano a Campus Party traz aí mais novidades é com isso que a gente cresce a internet é isso que a gente gosta tanto como a Raquel colocou gostaria de agradecer e dizer que todo esse debate aqui na verdade é o debate que o juiz faz internamente quando vai decidir uma causa porque ele leva em consideração sim o direito a proteção individual que é um bem nosso de enorme valor então vocês tem que eu poderia dar uma palavra em nome do judiciário tem que confiar que existe juízes de verdade que realmente ponderam esses valores e que não é nada fácil aqui o debate mostra isso e que o marco civil da internet ele é um instrumento espetacular que veio socorrer esse direito individual que deve ser protegido e ao mesmo tempo permitir que em determinadas hipóteses que são excepcionais o estado pode obter informações para a proteção do próprio cidadão é isso aí muito obrigado e foi ótimo aqui pessoal o debate foi muito bom podem contar conosco a polícia federal quem puder ajudar nós vamos ajudar e participem dos debates realmente a experiência do marco civil foi fantástica não só no Brasil uma experiência em âmbito internacional um exemplo uma referência e vamos construir também esse processo do anteprojeto de proteção de dados pessoais a regulação do marco civil uma festa da democracia a opinião de todos é importante que a gente consiga fazer uma boa lei obrigado bom também queria agradecer novamente o convite parabenizar a conduta do ministério da justiça no debate que foi feito do marco civil agora na regulamentação no debate da pele de dados pessoais acho que a participação social é imprescindível nesses processos queria parabenizar também a participação do marcel do google enfim do judiciário da polícia porque é muito importante a gente poder debater eu já debati muito com o marcel a gente o tempo todo está discutindo essas questões eu não debato tanto com o facebook eu não consigo debater com a globo enfim tem algumas empresas que não vêm para o debate isso é muito pior para qualquer coisa enfim a gente vai ter diferença a gente não vai resolver as nossas diferenças muitas vezes mas se a gente não colocar elas em público quais são as diferenças quais são aí é pior ainda para um processo de construção de qualquer coisa então parabenizar a conduta de vir fazer o debate público enfim de colocar essas diferenças em cima da mesa para a gente poder entender quais são os problemas e as possíveis soluções obrigado pessoal muito obrigada pela presença de todos uma salva de palmas obrigada próxima palestra do Serginho cinco minutos para montar o palco eu vou te dar eu vou te dar